Música Me fazer, fazer amor Deixa eu bater na sua cara Me deixa amassabada Me fazer, fazer amor, fazer amor O que é que sai a moça E a gente tem que ser louça A Samara trai, você não quer mais O que é que sai a moça O que é que sai a moça E a gente tem que ser louça A Samara trai, você não quer mais A Samara trai O Samara, o Samara, o Samara E aí, por que você me trai? Por que você me trai? O Samara, o Samara O Samara, o Samara O que é que você me trai? O que você me trai? Oh! Música 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 Música